Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estão tudo bem. Vou mostrar hoje para vocês como desativar o tema escuro ou colocar o tema claro no YouTube, porque o meu foi automaticamente e eu vou mostrar para vocês na prática como desativar, tá bom? Bora lá ver então. Ó, aqui eu estou na página inicial do YouTube, tem cachorro latindo por aí, mas é dos vizinhos, o meu estão quietinho hoje. Ó, aqui ó, você vai em YouTube, se você não tiver aqui na tua barra aqui o YouTube, você vai procurar aqui, você vai achar também, ó, aqui tem YouTube. Mas o meu eu deixo salvo na barra de ferramentas aqui, ó, você vai em YouTube, depois que você clicar em YouTube, você vai aqui, ó, esperar carregar, ó, onde está a sua fotinha, acho que está dando para você ver, aqui está a minha, mas você vai achar a tua fotinha e vai aqui, ó, descer aqui em aparência, onde tem essa luazinha aqui, ó, você clica em aparência e aqui, ó, ele está no tema escuro. Eu vou colocar no tema clara. Eu gosto assim, no tema clara. Se você quer deixar no... Estava gravando, é, veio uma ligação aí, parou de gravar, mas vamos voltar aqui e mostrar. Se você quer mudar de volta e voltar no tema escuro de novo, é só você vir aqui de novo na fotinha, descer aqui na luazinha aqui e clicar em... Deixa que sair o fogo. Uma luazinha e vim aqui, ó, tema clara e tema escuro. Aqui, ó, se a gente quiser usar como dispositivo também pode, mas é aqui, ó, nesse lugar. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Beijo e até o próximo vídeo. Se você já sabia, deixe nos comentários que eu vou amar saber. Porque, é, às vezes muda automaticamente sem a gente pensar, mas é isso, pessoal. Beijo e até o próximo vídeo. Beijo e até o próximo vídeo.